É possível conciliar política e planejamento urbano? Quais os principais problemas e as consequências do planejamento das cidades? Moradia e meio ambiente podem conviver em harmonia? Qual o melhor modelo de gestão das cidades? É o que nós vamos saber no Urbanidades dessa semana, que vai falar sobre planejamento estratégico das cidades. Você vai acompanhar entrevistas com arquitetos, engenheiros e economistas de várias universidades do Brasil. Urbanidades, o programa da TV Sinal para a sua cidade.